Fala, seguimores! Eu não sou o tipo de pessoa de incentivar vocês a xingarem pessoas, de mandarem insultos, coisas do tipo, mas não faz falta na vida um belo insulto para aquela pessoa babaca, nada a ver, arregona, que merece mesmo, né? Porque eu sei que é difícil, às vezes, você quer falar o que você está sentindo ou que está pensando em português, mas não sai inglês por falta de conhecimento. Então, no vídeo de hoje, seguimores queiram ensinar cinco insultos muito legais para vocês usarem no dia a dia. E como eu falei, seguimores, esses insultos não são tão pesados, porque eu não sou esse tipo de pessoa, mas são legais só para dar aquela variada, né? Então, vamos aprendê-los comigo. Então, o primeiro insulto, a primeira palavra, seguimores, é Muppet. Então, acho que vocês todos lembram The Muppets, aquela série que acho que continua até hoje em dia. Miss Piggy, Comet the Frog, aqui na Austrália, todos nós sabemos os nomes, lembramos muito bem. Então, em vez de falar que a pessoa é babaca, idiota, idiot, dickhead, vou tentar reduzir no inglês, né, para o YouTube não me pegar, podemos falar You're a Muppet. You're a Muppet. Agora, por que Muppet? O que tem a ver? Vem da ideia que a pessoa é tão idiota, tão nada a ver, que precisa ser manipulada, controlada, como se fosse um Muppet. Então, usamos muito isso, Ah, you Muppet, you're a Muppet, idiota, nada a ver. Então, essa é a primeira. Don't be a Muppet. E o que a gente fala para aquela pessoa meio esquisita, que vem com o papo nada a ver, ou faz umas coisas, tipo, bem estranhas mesmo? Então, usamos a palavra Weed-a, Weed-a. Então, eu posso falar He's a Weed-a, ou She's a Weed-a, ou What a Weed-a. Que esquisitão, que esquisitona a Weed-a, que vem da palavra Weed. Esquisito, estranho. Como falei, essa palavra não é tão pesada, então é um insulto mais legal, mais de leve. Don't be a Weed-a. Talvez vocês estejam pensando que eu sou um Weed-a por causa das minhas dancinhas no Instagram. Se você ainda não está seguindo, corre lá. É o meu Insta. Garoto propaganda. Errei. Também, um insulto muito legal, mais para a molecada, mais para os homens, que é a tossa. Tossa vem... A palavra to toss é uma palavra antiga. Antigamente, significava... Qual é a expressão para bater... Descascar um macaco? Como é que é? Descascar um palhaço? Sim. Descascar um palhaço. Tipo, bater uma. Entendeu? Então, tossa chegou a ser... Deu a ser um insulto para, tipo, um idiota. Babaca. Então, se usa mais para os homens, assim... Ah, you tossa. Don't be a tosser. É muito comum na Austrália. Principalmente no inglês britânico. Então, tem... Você vai ver placa na Austrália. Don't be a tosser. Não seja babacão. E toss também significa throw. Lançar, jogar hoje em dia. Então, na Austrália, a tosser também é uma pessoa que joga lixo fora. Na rua, no chão. Nossa, nojento mesmo. Então, don't be a tosser. Não seja babaca e também não seja uma pessoa que jogue lixo na rua. Ninguém precisa disso. Agora, uma palavra que eu acho muito legal também, que é um pouco... Não é tão pesada, um pouco mais que weed-o, toss-o, que é a tool. A tool, babaca ou idiota. Também vem do pensamento que a tool... Tool é ferramenta, né? A tool... Sabe? A pessoa que nem um tool precisa ser manipulada, usada pra fazer coisas. Então, don't be a tool. Não se ache. Não seja babacão, babacona. Don't be a tool. Please. Então, usamos muito a... He's a tool. Mas pros homens também. Ó, nem cara nada a ver. Por favor, né? E, finalmente, um insulto muito legal que eu amo, que também não é tão pesado, mas realmente captura a essência, sabe? Que é a flanque. Flanque é floco de neve. Um floco. A flanque. Então, também é um... Acho que é um chocolate, né? Que eu gosto muito. A flanque. Aí, de última hora, some. Cara, isso é horrível. Uma pessoa que... Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. A pessoa que bota a pilha. Sabe? This person gets excited. Yeah? Fala... Ah, vamos, vamos. Combina assim. Aí, de última hora, arrega. Não tem nada pior. Sabe? A pessoa que fala muito, faz nada. Então, chamamos essa pessoa de a flanque. Então, ó, she's a flanque. Ela vai arregar a voada. Tipo, vai falar sim e depois arregar. Ou, don't be a flanque. Não seja um floco. Não seja um arregão. Uma arregona. A flanque. Esses insultos são mais legais. Então, vamos dar aquela revisada gostosa. Espero que seja nesse caso. Seguimores. Temos a mappet. Babacão, babacona. Tipo, pessoa idiota mesmo. A weeder. Uma pessoa esquisita. Esquisitão. A tosser. Idiota, babacão. Mais uma vez. Uma pessoa tola. A tosser. Ou uma pessoa que joga lixo no chão. A tool. Tipo, mais pesado pra babacão. A tool. Ou pessoa que se acha muito, tipo... E a flanque. Um arregão. Arregona. Pessoa avoada. Bota a pilha e depois some. Ninguém merece. Please. We deserve better. Merecemos melhor. Então, seguimores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo diferente, né? Um pouco mais alegre, mas ao mesmo tempo útil, né? Useful. E se você gostou desse vídeo, desses insultos, por favor, deixe um comentário. Não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Cinco insultos muito legais pra vocês usarem no dia a dia em inglês. Valeu!